O Elivelton mandou aqui ó, pode ser que até o final do ano tem CR do Thanatos, pois ele não está mais sendo top ban, mas ele ainda é top usado. Então já é uma diferença aí né, de você colocar o Mugseus que é pouco usado e colocar um Thanatos, entendeu? Por isso que eu acho que vai pular o Thanatos. Agora eu posso banir dois, agora eu vou banir o Xion, cadê o Xion? Banir o Ofeu, ah finalmente o Banir o Ofeu, tomou o nosso time de anticongelamento. Vem aquele Banir velho, que bosta, deixa eu ver, ele é o Banir do Thanatos, não precisava do Thanatos para o time anticongelamento né, mas. Vou colocar alguém lento aqui, para o Mew beneficiar, deixa eu ver. Isso aí ó, não sei se seria a melhor opção não, mas pelo menos vai ter, vou colocar aqui o Afrodite. Ela vai ter que ser errada por causa do, Por causa do, por causa do Saori né, Saori não deixa Afrodite brilhar tanto não né. Ela não pode congelar 1.000 né, se congelar 1.000 que errou tudo. Ah não véi, foi no, nossa que tosco cara, era pra você, nossa virou errado ali a nova áfrica cara. Nada a ver esse jogada estúpida que você fez. Perdi uma queimadura em área aqui ó, à toa. O Saori vai falecer hein. Eu vou fazer o combo aqui, tá nível 4, é, tá nível 4 aqui. Deixa eu esconder Saori, porque na próxima vez ela já pode levar uma kill né. E já deixar a teia ali no outro porque, tão ligado né, duplo turno aí tem que tacar a teia nele senão ferra tudo. Ah e congelou quem, congelou o albafrica cara, nossa isso é ridículo. Mas eu vou dar o, 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 o negócio aqui pro albafrica, beleza. E né, falho na outra vez. Tá bom, vamos lá, dá os ataques aí diminuindo o dano desse povo. Isso, ativou já o radar, congelou. O ruim que o Mew não é efetivo contra o Gajon, isso é verdade, mas aqui ele vai ser efetivo como buffer, ele vai bufar ali o nosso... Vê quem que eu vou proteger aqui, vou até proteger o Mew, ele vai proteger tanto o Shun quanto o Hada né. Nossa, o Sauri vai falecer velho. Eu tenho que proteger ela ali, só gastar minha time igreja pro GIT, isso sim. Mas vamos lá agora. Só vamos deixar aqui no Shura. Mas espero que eles façam um ataque, olha esse dano desse Hada velho. Coitado esse, ah o Camus não devolveu tanto dano assim não né. Ah não velho, tá demais cara, tá demais. Vamos lá, bota fogo em todo mundo. Ó o fogo rebentando. Se ele vai perder a vez, acho que vai tomar sangramento agora hein. É, perdi uma vez, mas não tomou sangramento. Ah, nossa, tanquei mil, isso, tanqueou, fechou. Ah, meu Shun, porque que meu Shun faleceu velho, que ridículo isso. Ó, então a gente vai aqui no, nessa Ori, lógico. Agora a gente tem que ir no Doku. E agora vai Rada finaliza. Tá aí Rada. Pronto. Uma vitória aí, antigelo, hein, antigelo. Agora a gente pode botar fogo no Sena, essa com 4 que é madura hein cara. Pronto aí ó. Só chicotada pra Bion. O meu tá com o Livro dos Mortos, o Júnior. Ele tá com o time de gelo né, o anime é Saori. Ele não deve usar o time de gelo contra esse time não né, velho. Ó, que ele veio de time de gelo hein. Vamos ver, eu tô sem a minha Saori, vamos ver o que que vai acontecer né. Ele tá com o time ali com o Yoguinha cara. Ainda bem que eu não tenho tanto dano assim né. Na rodada 1 meu dano é tipo cúmulo do horroroso. Será que ele vai usar o combi no Camus? Olha, ele usou no Camus hein cara. Isso aí é arrombado hein. Deixa eu até mirar aqui perto. Porque tá foda hein. Vai ficar essa agora transferindo dano da gente. Aí complica. Mas gostei do combinho do cara hein, velho. Com o Camus aqui. Com o combo bem da hora. Que já tá com o Shiryu Divino bugado né. Deixa eu ver se tá com o CR. É CR ele tá, mas tá bugado. Então é como se não tivesse CR. Eu só preciso que o Milf fique transformado rápido né. Que se o Milf for congelado. O negócio fica tenso. Beleza. Que se o Milf for congelou ninguém aqui. Congelou quem? Congelou o rombado do Obafka. Fica fazendo graça pra mim. Ah, os meus buffs nos outros no Obafka não ou Camus? Me ajuda aí. Não, ele vai no quem? Vai no Camus né imbecil. Ah, dá pra eu dar duplu rada aqui. Tô vendo que se dá duplu rada aqui. O Camus vai estacar pra caramba né. Dá pra eu tentar dar duplu mil sacrificando a vida dele. Já eliminar o Yoga Dourado. Ou o Camus, não sei. Não, o Camus não dá não. Dá pra eliminar o Yoga Dourado né. O cara ele tem mais dano de contra-ataque com o Shiryu né. Ó, vamos no duplo Shiryu então aqui. Aproveitar que ele não tá com o Orfeu. Vamos acabar com esse combo insuportável aqui. Será que vai finalizar? É, não pode finalizar porque ele que tá dando a proteção pro meu Shun né. Ó, vamos pro rada agora. Ah, foda-se pra Obafka. Ah, Obafka é ingitando ali ó. O cara adora virar picolé, velho. Beleza, vai estacar no Tanathus pro Shiryu rebentar depois no Tanathus. Será que eu dou duplo rada ou duplo mil, velho? Acho que eu dou duplo rada. Eu podia ter, na verdade, escondido ele. Não, mas ele tá com o buff do mil né. Ele vai resistir. Às vezes não, né? Às vezes acontece isso. Beleza, rada. Nossa, rada, cara. É isso aí, cara. Delícia de rada. Delícia de rada. Vamos até... Botar fogo nesse polvo aqui. Agora deu. Agora vai dar boa. Agora vai dar boa. Já deu sangramento ali também. O outro Obafka já tá com sangramento. Quero dar finish, filho. Não adianta congelar Tanathus. Que descongela. Duplo rada aí, por via das dúvidas. Pronto. Rada destrói, cara. Tony Hawk. Tony Hawk. É assim. Obrigado por assistir.